Isto é uma águia? Isto é uma galinha? É uma saída do jogador, insultar o jogador Algo que eu já coloquei aqui no canal Que eu acho muito desnecessário Se ele fez questão de fazer uma postagem bíblica Obviamente ele quis dizer Que aquilo é uma águia e não um gavião Eu quando bati o olho pela primeira vez Eu também não soube diferenciar uma águia De um gavião, que tem uma certa diferença E obviamente quando você bate o olho Pela primeira vista você pode confundir Outra coisa que eu queria colocar aqui Torcida organizada Vai pegar no pé sim A gente entende isso, é normal Até pela rivalidade nós temos o porco aí Como mascote adotado E o lado de lá tem o gavião Porém é uma águia galera Então eu acho que alguns São muito radicais aí Em alguns comentários que eu acho que Até irrelevante e desnecessário Pouco que eu olhei ali Ele chegou a apagar alguns comentários Porque tinha muito mais crítica Não sei se ele ou alguém que toma conta Da conta dele Eu acho desnecessário Entendo a revolta por parte Da torcida organizada Porém volto a repetir Acho desnecessário Porque se a vontade do jogador Ele poderia ter escolhido Outros desenhos sim Mas se a vontade do cara Quem que sou eu Para falar a respeito disso O importante é ele fazer gols Ainda não fez gols aí Com a camisa do Palmeiras E não vai ser amanhã Provavelmente não vai começar a partida O Cuca deve começar a partida Com o Eric no ataque E com o Rafael Marques Aberto pela direita Isso eu acho um erro Acho que tem que começar Com o Roger Guedes Para a gente ter uma pegada Na saída de bola Não é fácil jogar Na arena da baixada O Palmeiras vai ter que se impor Dentro de campo E começar com o Rafael Marques Eu penso que é um erro Falando a respeito de Cuca O Palmeiras subiu um muro No CT aí Para evitar espionagens aí E além disso O Cuca falou a respeito Dos times que vão brigar Com o Palmeiras Para o título do Campeonato Brasileiro Surpreendeu Não colocou o Corinthians Colocou Atlético Mineiro E Flamengo Queria falar um pouco Do Flamengo Que fez um investimento pesado Acertou suas finanças Assim como o Palmeiras E todos nós sabíamos aí Até o Muricy Ramalho Deu uma entrevista recentemente Falando que o Flamengo Brigaria forte Pela torcida que tem Pelo investimento Que está sendo feito E também por ter acertado As finanças Assim como o Palmeiras Muricy Ramalho Que até fez essa comparação Com o Palmeiras aí Flamengo e Palmeiras São dois gigantes Do futebol brasileiro Que acertaram suas finanças Eu acho que Esse é o grande segredo O clube ter uma saúde financeira Para depois contratar E com certeza Isso vai gerar frutos Dentro de campo Eu concordo Que o Flamengo Vai brigar por esse título Mas eu não acho diretamente Sim o Atlético Mineiro Que tem um elenco Mais qualificado Até acho Que o Atlético Mineiro Errou na contratação do Fred Porque já tinha o Lucas Prato E agora Meio que tem que colocar Os dois jogadores Para jogar Isso faz com que O ataque do Atlético Mineiro Tenha uma inconstância aí Porque o Fred E o Lucas Prato São centroavantes E eles ficam Batendo cabeça A todo momento Espero que continue assim E o Palmeiras Precisa aí Definir Os substitutos Porque amanhã A gente tem essa grande dúvida Eu venho colocar aqui No vídeo de pré-jogo Espero que o Cuca Entre aí Com uma equipe Muito próxima Daquilo que a gente viu Na partida passada Se bem que temos desfalques E a gente quer falar Sobre isso No vídeo de amanhã Enfim galera Só estou colocando Porque algumas pessoas Pediram para eu falar A respeito disso Eu acho uma tremenda Babaquice Criticar esse tipo De atitude Do Leandro Pereira Poderia ter escolhido Uma outra tatuagem Para fazer Sim Mas essa era a vontade Do cara Ele fez uma menção bíblica Enfim Eu acho que de ignorância Enfim Isso eu deixo por vocês Se vocês pensam diferente Deixe aqui nos comentários Para você que não viu A postagem ainda Vou deixar o link Também na descrição Para você que não é inscrito No canal Peço que se inscreva Para você que já é inscrito Obrigado novamente por assistir Amanhã teremos vídeo Pré-jogo E pós-jogo também Tamo junto Até a próxima E valeu